Nova Zontes Custom 125, pintando no pedaço? É, americano, a Zontes, marca que chegou aqui no Brasil no ano passado, acaba de lançar no mercado europeu uma nova Custom 125 cilindradas, bonitinha, e é aquele negócio, nada se cria, tudo se copia, parece muito com a Honda Rebel, 300 cilindradas, que é vendida no mercado estadunidense e europeu. A moto acaba de ser lançada, tem uma reportagem aqui da revista Tudo de Motos, que fala o seguinte, Zontes ZT 125C, uma estradeira de 125 cilindradas, veja agora, a moto acaba de ser lançada no mercado europeu, e nós temos também uma reportagem da revista Motard, que é alemã, falando sobre essa moto, e a grande questão é o seguinte, será que essa moto chega aqui no Brasil? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos falar dessa motoca, vamos mostrar alguns detalhes da moto, e eu tenho um documento aqui do grupo J Toledo, pedindo para implementação de montagem de motos entre 100 e 400 cilindradas, aqui no Brasil, será que essa seria a próxima moto das Zontes aqui no mercado nacional? Mercado tem para isso. Vamos falar sobre isso, americano, mas antes é o seguinte, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então senta o dedo no like, se inscreva no canal, deixa um comentário no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, para dar aquela moral para a gente e manter o canal Moto Diário ativo aqui no YouTube. Beleza, americano? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, a Zontes chegou no Brasil aqui no ano passado, com três modelos de moto, não teve uma venda esperada, até porque o preço ficou um pouco salgadinho na história toda, mas o fato é que no último salão de Milão, ela apresentou essa motoca bonitinha, dá uma olhada nessa custom aí, papai, moto com 125 cilindrados, obviamente, monocilíndrica, né? A moto, ela chegou já, está sendo anunciada aqui, pelo menos é o que diz a revista alemã, a Motorhard, né? Que fala o seguinte, Zontes ZT 125 C, uma moto que chega aí na Europa a 3.300 euros, na conversão direta, aproximada, que vai dar na faixa aí dos 15, né? Vamos dizer assim, mil reais, bem em conta para o mercado europeu, né? A moto, ela é uma moto que vem para, vai lá para a Europa competir diretamente com a Honda Rebel 300, né? E para a Europa, é um mercado bastante satisfatório para as Zontes, porque, ou para motos de baixa cilindrada, vamos dizer assim, porque eles têm a exigência da categoria A1, da habilitação, né? Quem inicia no motociclismo, obrigatoriamente precisa iniciar em uma moto de baixa cilindrada. Então, existe uma procura muito grande no mercado europeu para esse tipo de motoca. Como eu disse, né, Americano? A moto, ela traz um motor monocilíndrico, né? Injeção eletrônica, refrigeração, é a líquido, e a moto entrega aí 14.6 cavalos de potência a 9.000 RPM. Se as Zontes traz uma moto dessa aqui no Brasil num preço aí de 15, 16 mil, eu acho que ia ser muito satisfatório para o mercado nacional, né? E vamos dar uma olhadinha também no restante aqui, garfo dianteiro simples, né? Freia a disco nas duas rodas com ABS, e a moto traz também uma suspensão do tipo B-Shock, o que dá esse aspecto de custom, mas não só de uma custom de baixa cilindrada, mas também de uma bobber, né? Tendo em vista que ela traz esse estilão retrô de bobber, né? Ela traz uma roda de 16 polegadas, tanto na dianteira quanto na traseira, que é equipado com pneu de 120 por 80 na dianteira e 140 por 70 na traseira. Nos pneus largos, eles reforçam a aparência dessa moto que entrega um estilo muscle, uma muscle bike, né? Um ABS de duas vias, como eu disse, né? E uma moto que pesa apenas 153 quilos, trazendo esse aspecto não só de moto custom, mas uma custom moderna, né? Como gosta as Honds, né? Óbvio, tem uma semelhança muito grande com a Honda Rebel, mas aparentemente isso aí não foi problema, pelo menos por enquanto, para as Honds com relação a essa moto, né? Chega, como eu disse, aos 15 cavalos de potência. E o mais interessante dessa história toda é que tem um documento aqui, público, né? Da CODAM, a CODAM, para quem não sabe, é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, e o que ela faz, na realidade, é regulamentar esses pedidos ou esses projetos que são colocados aí nas reuniões, que são mensais, né? Esse dado que eu trazendo é da 35ª reunião, que mostra um projeto protocolado pela J. Toledo, e nós sabemos que a J. Toledo, aqui no Brasil, ela é responsável pelas operações tanto da Suzuki, quanto da Zontes, quanto da Hauju e também da Kinkou, que são as chinesas aí que estão sob a chancela desse grupo. E aqui tem um pedido aqui de uma motoneta acima de 100 cilindradas até 450 cilindradas, um pedido aí que inclusive recebeu até para parecer favorável para início de produção dessas motocas, né? Mas nós não sabemos, porque não existiu nenhuma informação oficial da marca, né? Mas nós sabemos como essa moto existe e está já sendo comercializada na Europa a partir agora do ano de 2024, por que não especular sobre a possibilidade de uma motinha dessa de 125 cilindradas para as Zontes aqui no Brasil? E você, o que você acha? Teria uma motoca dessa? Está de olho nas motos de baixa cilindrada? Deixe seu comentário aqui no vídeo porque é muito importante essa interação. Aproveita, americano, chegou até aqui, não se esqueça, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e deixa um comentário, beleza? Um abraço para você, excelente semana, feliz ano novo, feliz 2024 e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.